A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Jesus passa, eu quero estar Quando Jesus passa, quando Jesus passa Quando Jesus passa, quando Jesus passa Quando Jesus passa, quando Jesus passa E agora nós vamos arcear a bandeira Léo vai preparar aqui o futebol Luciano Para nós procedermos ao arceamento de trabalho E eu queria chamar as crianças que trabalham na nossa aberta das crianças Vamos lá, vem a garrafa, olha aí, você vem Vocês saltam a bandeira agora, vamos dar uma salva de palmas a Santa Maria Viva Santa Maria Madalena! Viva! Viva Santa Maria Madalena! Viva! Sebastião, vamos dar uma salva de palmas a Santa Maria Madalena! Viva! Viva! Viva o povo de Deus em festa! Viva! Luciano, o Senhor aqui é Luciano Vamos lá, cadê o menino que impede? E agora eu quero que as crianças venham novamente para abençoar as crianças Agora tem que vir com o papai e mamãe, senão vocês vão se perder Que Deus abençoe as nossas crianças, o futuro da nossa paróquia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Que Deus te salve a vocês Cadê Donaldo? A casa é tão perfeita Pronto, quem já foi abençoado pode sair para os outros serem abençoados Viva Santa Maria Madalena! Viva! Viva Santa Maria Madalena! Viva Santa Maria Madalena! Viva! Viva Santa Maria Madalena! Viva Maria Magdalena! Viva! Oh, Santa Estremecida, nossa excelsa Padroeira, fazei que nos proteja, para sempre assim seja.